Eu não vim fazer o de globo que eu queria tirar foto com o indivíduo que isso aí não vira não. Depois vai aparecer em algum lugar e eu não vou gostar disso aí. Oi! Fala galera! Isso aí de volta pra fazer mais um vídeo pra vocês. E hoje, marombeiro que é marombeiro, treina em qualquer lugar. Então já mete o dedo nesse like, se inscreve no canal e deixe seu comentário aqui embaixo que lugar que você quer que eu treine a próxima vez. Dá uma dica aí e bora treinar! Ah, moleque! Você sabe que marombeiro que é marombeiro treina em qualquer lugar, né? E marombeiro também baixa o aplicativo da Saveway. O aplicativo da Saveway tem as melhores promoções e os melhores preços do Brasil. É um aplicativo específico pra isso. Você baixa o aplicativo e você não precisa ficar caçando promoção e melhores preços. Já tá tudo ali. Você vê as melhores promoções do Brasil no aplicativo da Saveway. Mano, marombeiro que ele tem isso daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Oi, Marombina. Marombina, escute. Você fez a mamadeira dos guris? É a mamadeira dos meninos? Eu tô bseando no Juninho, precisa de bsear menino. Eu tô treinando aqui, depois a gente conversa. Porra a mamadeira dos meninos lá. Bota glutamina, bota bseada, bote o Ena. É a mamadeira dos meninos lá. Bota a mamadeira dos meninos lá. Não quero os mini-fortes, adiu! Não, esse é o canal do Youtube! Vai pro Youtube! Tchau, tchau!